Oi, galerinha do segundo ano. Hoje a tia vai explicar para vocês a nossa tarefa de arte. A tia não havia explicado na aula passada porque era o dia dos pais e vocês iam fazer algo alusivo aos pais. Mas hoje não tem mais data comemorativa. Vocês vão ter que buscar o livro de arte de vocês, que a gente usou no semestre passado, para que a tia possa explicar o conteúdo, ok? Então, vocês vão abrir o livro de arte de vocês na página 30. Vão observar esta imagem, né? Imagem linda. São de crianças em sala de aula fazendo arte. E a ideia aqui é que vocês façam tinta da mesma forma. Vocês vão fazer o nome e colocar a data. Hoje são 13 de agosto. Eita, que esse oito ficou feio, mas tem nada não. Escrever com esse lápis aqui é muito ruim. De 2021. Ah, e aqui é para a gente criar uma turma na sala, né? Que tal criar com a turma um ateliê, fazer algo de pintura em sala de aula. Mas como eu não estou com vocês, nem vocês comigo, diretamente, presencialmente, vocês vão fazer aí do jeito de vocês. Então, a gente vai pular para cá, ó. Para pintar tintas de vários tipos, vocês podem fabricar as suas próprias tintas. Pincéis de vários tamanhos e tipos. Potes para limpar os pincéis. E panos ou pano, toalha para limpeza. Então, vocês vão criar a tinta. Lá no final diz como faz essa tinta. E depois vocês vão pintar, fazer algo... Vão usar a criatividade e tirar uma foto e mandar para mim, certo? Para modelar, escupir ou construir esculturas, os materiais podem ser os mais diversos. Como vimos neste capítulo, desde sucatas, massinhas de modelar, argila, pedra, pedra de gesso e outros. Então, aqui, a proposta daqui é que criemos uma tinta. Agora que você já sabe organizar um ateliê, que tal inventar mais tintas? Vamos logo aqui como fazer a tinta, ó. Coloque uma xícara de chá de chocolate em calda em uma vasilha. Acrescente água na quantidade que preferir. Para a tinta mais grossa, menos água. Para a tinta mais rala, mais água. Escolha um suporte e comece suas pinturas em chocolate. E lembre-se de tirar fotos de suas criações e compartilhar com todos. Gente, a tarefa de hoje é a seguinte. Vocês vão criar essa tinta com chocolate. Se quiser uma tinta grossa, vai colocar menos água. Se quiser uma tinta fina, vai colocar mais água. E vão pegar um pincel e vão desenhar no papel. Ah, tio, não tenho pincel. Dá para desenhar com o dedo. Você desenha qualquer coisa, tira a foto e manda para mim, tá ok? Então, é só isto. Beijos, fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.